Fala comigo seus bravos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais um vídeo Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fernando Eu estou indo ali no Juca, para ele trocar o pneu traseiro para mim Vocês lembram aquele pneu, o rosto costa quadro que eu estava usando, que ele furou com o carro de vidro? Eu mandei colar ele por dentro, ele já estava quase no fim E aí, mano, como eu vou fazer o track day no Mega de novo, domingo Eu pensei assim, vou colocar aquele pneu de novo Dá pelo menos para fazer o track, entendeu? Dá para fazer o track domingo, aí fez o track e acabou, aí eu volto para o meu de novo Senão vai acabar com o meu pneu, mano Aí eu colei ele por dentro, fiz a vulcanização, os meninos falaram que não tem problema Entendeu? O meu dianteiro, logo, logo eu vou ter que trocar E aí minha asinha chegou, a asinha aí de carbono, vou aproveitar e vou trocar também, aquela que quebrou, né Eu vou filmar tudo para vocês Fechou, Felas? O trânsito, essa daqui é naipe, hein? O trânsito, esse daqui é o que eu vou fazer O trânsito, esse daqui é o que eu vou fazer Mano, essa moto com o controle de tração desligado, ela fica muito animal, eu desliguei ele hoje Nossa, você é louco, cachorro Deve ter medo Na pista ninguém desliga o controle de tração, rapaziada É uma tecnologia que salva Será que o cara que está levando o meu pneu vai chegar primeiro que eu? Acelerar aqui que ele não pode chegar primeiro que eu não Eu tenho que pagar aí O cara está no Renault Quid, preto Ele saiu uns 10 minutos da minha frente E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É, eu acho que eu devo ter passado o quit sim, viu É, eu acho que eu vou ter passado o que eu vou ter passado Eu acho que eu vou ter passado o que eu vou ter passado Eu acho que eu vou ter passado o que eu vou ter passado Fechar aqui né Félos Então essa aqui é US Eu acho que eu vou ter passado o que eu vou ter passado Eu acho que eu vou ter passado o que eu vou ter passado o que eu vou ter passado Olha o trânsito, todo dia O cara do dia que você passa aqui Tá foda, qualquer hora Nossa rapaziada, eu tô ansioso demais pro Moto 1000GP em Curvilo Dia 8 eu tô lá hein mano, domingão Quem vai colar? Fala comigo, quem vai colar? Pra gente trocar aquela ideia mano Eu acho que eu vou ter passado o que eu vou ter passado Eu vou ter passado o que eu vou ter passado Eu vou ter passado, agora eu vou ter passado Eu vou ter passado Vamos lá. Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui, quando eu chegar lá no Juca eu volto com vocês, fechou? Deixa o like, se inscreva no canal, é isso aí, marcha na boneca!